Oi pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje vamos mostrar para vocês como é que se tira coco, como é que se sobe em coqueiro aqui no Nordeste. Olha a agilidade do subidor. Vejam só como é que se sobe em coqueiro aqui no Nordeste. Esse equipamento chamado peia, que os subidores usam. Rapidinho eles chegam a essas alturas, olha só. Já tem mais um ali derrubando os corpos. Olha lá. Esses outros aqui estão se preparando para subir. Estão batendo papo, botando papo em dia, enquanto vão subindo no coqueiro. Nós estamos no litoral sul de Alagoas. A cidade é Jequiá da Praia. E aqui, essa particularidade, né? Coisas do interior, trazendo para vocês sempre esse conteúdo sobre coisas do interior. Nós temos um aqui descendo, né? E ali o outro já subindo. Olha o encontro dos dois aí, ó. Um descendo e outro subindo. Entendeu? Coisas do interior. Litoral sul de Alagoas. E como sempre, pessoal, pedindo aquela inscrição sua lá no canal. Você que se interessa, né? Por esse tipo de conteúdo. Se gostar do vídeo, né? Se gostar desse tipo de conteúdo, curte. Compartilha. E se inscreve no nosso canal, né? Ajuda o nosso canal. E quanto mais vocês se inscrevem e deixem o seu like lá no nosso canal, mais o YouTube acha a relevância, né? No nosso canal. E divulga esse conteúdo para mais pessoas. Então é isso, ó. Como é que se sobe em coqueiro aqui no Nordeste? Os cabras aqui são... são machos demais, ó. Criado com cuscuz, com leite e macaxeira. Aí, ó. Sobe com uma facilidade tremenda. Ali já temos um que já está voltando. Já está descendo. Já terminou. Lá atrás dele já tem o outro subindo. Aqui também nós temos um descendo, o outro subindo. Está vendo? Ao mesmo tempo que um está aqui já limpando o coqueiro para derrubar os cocos. E aí que coisa interessante, né? E o mais lamentável, pessoal, é que esse é um tipo de profissão que está... que corre risco de extinção. Esse é o tipo de profissão que... corre o risco de... de ficar extinta, porque... a juventude de hoje já não tem mais interesse, né? Nesse tipo de profissão. Na verdade, não é um trabalho fácil. É um trabalho difícil, né? Não é para todo mundo, não é para todo tipo de pessoa, né? Que pode desenvolver um trabalho desse. Então, essa nova geração não tem... não tem interesse. Olha aí a técnica, né? Muito interessante a técnica de... subir e descer no coqueiro com esse equipamento chamado peia. É aqui que... Por isso, tem um ditado aqui no Nordeste que chama outro cabra de peia, né? Então, cabra de peia... Aqui no Nordeste é esse homem aqui, ó. É este cara que usa a peia para subir no coqueiro para desfrutar o coqueiro, né? Ali está um, ó. Já tirando o... e já está descendo também. Não, você veio dizer que a minha camisa vai bater no inimigo. Olha a técnica do rapaz aí. Então é isso, pessoal. Canal Coisas do Interior. Ajuda o nosso canal. Vai lá, se inscreve. E deixa o seu like lá nos nossos vídeos. Se gostar do conteúdo, compartilha para os seus amigos. E dá essa força aí para o nosso canal. Ali atrás já temos outros subindo novamente, ó. E esse é o movimento aqui, o dia todo aqui no nosso site. Vejam só a facilidade, né? com que eles sobem e conseguem subir e descer. E o vídeo de hoje era isso, pessoal. Canal Coisas do Interior. Vai lá no nosso canal. Ajuda o canal. Se inscreve. Deixe o seu like. Compartilhe os nossos vídeos. E ajuda o nosso canal. Valeu!